Bom dia, bestias, bem-vindas a mais um vlog. Hoje é segunda-feira e segunda-feira eu sinto que são sempre uns dias tipo mais... Eu ia dizer slow, mas intenso, mas ao mesmo tempo eu tento não sair de casa às segundas-feiras, eu saio todos os outros dias com as minutas para a brincarem, mas segunda-feira, pelo menos de manhã, tento não sair de casa e como ainda estamos tipo meio no inverno e escurece cedo, acolhamos às vezes para não sair o dia todo, ou quando sai é tipo só fazer um drive e assim, porque tento que amanhã seja mais produtiva possível, isto porque eu tenho um bocado as tarefas domésticas divididas e os meus dias tipo demais, tarefas domésticas são segundas e quintas-feiras, mas principalmente, e depois tipo aos finis de semana, mas aos finis de semana já tenho a ajuda do Patrick, é diferente, e às segundas-feiras é sempre quando tipo, I get my life together, a seguir ao fim de semana, ao fim de semana é sempre... O que é meu amor? 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 Não consegues beber o leite? Não. Ah que não tem paninha. Pronto, então a segunda-feira basicamente é quando as principais trefas médicas que eu tenho é limpar o pó da casa toda. limpar tipo os armários da cozinha que normalmente limpo sempre a bancada mas os armários mesmo, tipo migrou onde as forno, não por dentro a fundo então sou maluca de fazer isso todas as semanas de nada filha mas vai ficando com dados e coisas assim portanto principalmente é isso tento também fazer a cama de lavado quando fiz o fim de semana que foi o caso assim na semana, portanto estivemos em casa portanto tem isso para fazer, tem a cama de lavado para fazer tenho que fazer uma máquina de roupa portanto em termos de tarefas domésticas é isso e depois também é o dia em que eu faço as coisas que não fiz no fim de semana e again, eu não fiz nada este fim de semana portanto no fim de semana eu tenho uma costuma de planear o que é que vamos comer durante a semana porque tipo, não há nada que me dê mais ansiedade quer dizer, há coisas que me dê mais ansiedade mas uma das coisas que me dê mais ansiedade é chegar ao fim do dia tipo, às 4, 5 e não saber o que é que vou jantar e parece que não tenho nada contigo em essas coisas e portanto eu gosto de decidir o que é que vou comer antes tipo, pego alguns livros de receitas que eu tenho principalmente, vejo na aplicação da Bimbi escolho o que é que quero comer durante a semana tipo, ao jantares ao almoço também e às vezes vejo tipo, o que é que posso fazer com sobremendas, o que é que posso fazer com tipo, lanche tipo, bolo, banana, se não assim portanto, também vou fazer isso porque tenho muitas, muitas coisas para fazer hoje e também gostava de organizar um bocadinho a minha semana em termos de conteúdos porque eu organizei tudo a semana passada mas preciso de ver outra vez, de me relembrar das coisas portanto, muitas coisas a fazer e interessante a alma tipo, não tenho nada esta noite porque eu tento acordar tipo, sempre um bocado antes dela eu tenho tentado acordar tipo, às 6 e às 6 e meia e depois elas acordam tipo, às 7 e meia então eu tenho uma hora para mim, para organizar, para fazer algumas destas coisas só calma, tipo, não tenho nada esta noite tipo, nada ela dá-se sempre a acordar, não sei o que se passou então quando o meu descrito tocou às 6 e eu disse tipo, não não today, estou a acordar-me só às 6 mas pronto, vou tomar um pequeno almoço e já voltamos outra coisa, non-related mas eu estava agora a abrir eu comprei este chadeiro no IKEA, não sei o que isto existia sobre crianças achei muito fofo, porque a Vi está sempre a pedir nossa faca, tipo, de manteiga para cortar coisas e eu não tinha tipo, nem sei o que tenho facas de sobra mesmo então comprei este chameiro de talheres tipo, agora lavar e dar-me mas achei muito fofo, são tipo, 3 euros e tal ontem gastei 200 euros na IKEA, é uma mesma coisa e atenção foi porque nós vamos mudar a tipo, uma cama pequena mas nem foi 200 euros com a cama foi literalmente comprámos tipo dois conjuntos de ederdon tipo, um ederdon tá, minha filha um ederdon dois conjuntos, tipo, de capas de ederdon uma proteção, tipo, daquelas para pôr-se no colchão colchão e a almofada e ficou tipo, em 200 e tal de euros tipo, Jesus tipo, se comprarmos mais a cama e faço lá em 500 euros só uma mulher que liga essa, tipo, para uma cama não te queres faca, faca Oi besties deitei agora às minhas crianças estou só a tirar o computador deitei agora às minhas crianças mas ainda não estão a dormir tipo, a vinda estão a falar interessante, hoje da manhã foi um bocado complicada tipo, took a turn eu, basicamente, consegui levar para casa toda que era um dos objetivos tirei as mantas do sofá tipo, o nosso sofá tem uma manta a cobrir mais as mantas que nós usamos à noite mais as frangas almofadas e postos a lavar tenho que estender antes de pôr a nova máquina de roupa e já, portanto, basicamente ainda me falta dar, tipo uma menina limpeza da casa bem porque ela está, tipo disgusting e agora tenho que acabar de limpar as cenas do almoço na cozinha porque em um bocadinho fica sempre uma catástrofe a seguir o almoço a alma está a comer sozinha então é sempre grave mas, tipo, amanhã recebi uma notícia um bocadinho chata de que uma pessoa da minha família teve um acidente e está bem, não é? mas é sempre complicado tipo, quando essas coisas acontecem elas estão longe e não há nada que possam fazer é um sentimento de impotência horrível o meu pai também tinha tido, tipo, um problema há uns tempos acho que devo estar agora a fazer um ano e acho que foi literalmente a primeira vez que eu me senti mesmo completamente impotente eu tenho duas crianças não posso simplesmente decidir vou agora para Portugal então o meu mood desceu um bocado e a minha produtividade eu não passo a fazer coisas também e depois é horrível, sabem? eu sei que não sou única no mundo porque às vezes faço às vezes começa às vezes não gosto de me queixar porque eu sei que isto não sou única no mundo mas quando eu faço situações dessas em que vocês estão eu fico super ansiosa o meu coração vai ter e eu, tipo, não paro de ligar à minha família para saber mais tarde se isso está tudo bem o que é que posso fazer e durante esse tempo as minhas crianças não param de precisar de mim, não é? está bem, filha mas já vai as minhas crianças não deixam de precisar de mim a mãe está a fazer minha mãe me vir aqui a leite a alma, tipo enquanto isto tudo está a passar ela mete sempre em cima de tudo então, tipo, ela subiu a mesa nós temos uma mesa baixinha aqui, esta mesa ela subiu caiu e ela já tinha aberto o freio aqui em cima então agora está sempre a reabrir mas agora, tipo, abriu mesmo está aí, tipo, cortado só que não há nada a fazer só que como é uma epébua bem fininha tipo, cicatriza e ela volta, tipo, Pô, qualquer coisa era o que eu ia voltar a abrir, então era sangue por outro lado. Depois, tipo, a Vivi, eu tenho sentido sempre a meio da manhã, tipo, fazer uma pausa, ler um livro, comer, tipo, qualquer coisa, tipo, um snack com ela. Quando estou, tipo, a limpar ou assim, para estarmos, tipo, para ela saber que eu estou lá. Mas mesmo assim, mesmo tendo, tipo, esse tempo de pausa, ela a seguir, tipo, só queria call e chorou e, tipo, não sei, tipo, devia estar cansada, era ou não. Então, foi um bocado call, tipo, tipo, eu estava a chorar porque estava ansiosa, as crianças estavam a chorar porque precisavam de mim. Enfim. Yeah, so that's it. Portanto, isto é só o meu queixo-me. Não é o meu queixo-me de hoje, porque hoje queria-me queixar sobre outra coisa, mas não vai ser agora, porque tenho que fazer alguma coisa de jeito, tenho que arrumar o que vinha. E depois já me venho, tipo, com o meu assunto habitual. Interessante, assim, pá, eu pus gelo de manhã. Pus um bocado só, tipo, nestes cabelos, mas já está tudo a sair. Amanhã é dia de lavar o cabelo. Eu normalmente faço sempre vlogos no dia de lavar o cabelo. Mas é só amanhã, só vou lavar amanhã. Ah, entretanto, eu não sei se já tinha dito aqui, disse no Insta, mas acho que vou fazer um alisamento outra vez. O que é muito triste, porque o meu último alisamento já foi com a idade de 3 anos. 3 anos não, há 2 anos. Yeah, vou fazer agora 2 anos que eu fiz o meu último alisamento. E eu depois, tipo, cortei o meu cortinho, portanto, já estava com os meus caracóis, apesar de não estarem iguais, porque eu esticava imenso, já estava com os meus caracóis. Eu amo, os meus caracóis, eu amo o meu cabelo, mas dá imenso trabalho. Tipo, dá muito mais trabalho do que ter com o meu esticado. Eu vou esticado, tipo, com alisamento, então, tipo, eu seco e depois eu fico liso. Até por isso que eu tiver que lavar o cabelo, se eu quiser fazer ondas, faço. Whatever, tipo, o meu cabelo umblado, para ficar com boas ondas, eu tenho que, tipo, pôr imensos produtos. Depois, tipo, ele tem que ficar, não posso ficar com os cabelos, então, fica o dia inteiro molhado. E depois, no outro dia a seguir, já está, tipo, e portanto, tenho que voltar a repetir tudo, se quiser que ele esteja sempre bem. Enfim, muita manutenção. E neste momento, tipo, o comprimento dele está bastante comprido. E o facto de eu estar, tipo, com as duas crianças em casa, tipo, não dá. Vou fazer o alisamento, pronto. E depois, tipo, é cabelo, portanto, volta a crescer e vou voltar a ter os meus caracóis. E é isto. Estou a falar com vocês para procrastinar. Mas, that's cute. Pestis, estive a... Tenho que lembrar de não trabalhar nãs, eu só vou pôr umas stories, porque demorei imenso tempo. A arrumar a casa, tinha, tipo, tudo. Tipo, panas, a cozinha toda, tinha lavar a luz, etc. Enfim. Eu ia maquilhar, só cortava logo agora e depois, interessante, pensei, op, a minha skinny skin, que está, tipo, mega glowy. Eu estou a experimentar uma skincare nova, portanto, eu depois mostro-vos. Eu gosto sempre, tipo, de não falar cedo mais, porque tenho medo de imaginar que amanhã fico cheia de bergulhos, só estou a usar uma semana, portanto, quero usar, tipo, só, ao menos, duas, três semanas, antes de dizer alguma coisa. Mas até agora, I'm like it. Eu tenho a pele mega seca, então, amo. Quando ela fica, tipo, brilhante, porque não acontece nunca. Mas, interessante, a alma já acordou, a vi, tipo, não sei se vai acordar ou se vai acordar. Low. São dez para as quatro, portanto, eu tenho que acordar aqui na alma. Queria só fazer mais uma coisinha no computador e responder a um e-mail. Mas, estou a ter... Agora vou ficar aqui, deixe-me de te falar e de te falar. Mas, estou a ter um bocado uma existential crisis em relação ao meu conteúdo. Porque, o meu conteúdo, vocês sabem, eu comecei, ok, comecei a fazer vídeos de maquilhagem, mas eu acho que eu gosto mais de fazer isso, porque eu sempre me identifiquei, sempre fui, tipo, parte da minha personalidade, também, aqui no YouTube, são os vlogs. Vlogs, tipo, uma obra é, tipo, que são os vlogs. É só que vocês sintam que estão, tipo, em casa comigo, num dia comigo, tipo, sabem? Falar com vocês, como se fosse, tipo, só como se fosse background. Tipo, um vídeo que vocês podem pôr, como se estão a cozinhar, pode-vos acompanhar, sabem? Porque eu comecei a estar ainda a vlogar mais, para me sentir, tipo, um bocado sozinha e... Para me sentir um bocado sozinha, é isso. Pronto, e sempre foi um bocado o meu conteúdo. E eu acho que não vai mudar, porque, tipo, é o que eu determinamente gosto de fazer. Mas, também no Instagram e assim, o meu conteúdo, pronto, como não são só vlogs, acompanha-me um bocado, tipo, imaginem, houve uma altura em que era muito mais sobreviver em Paris, com o que eu vivia para Paris, esse tipo de coisas, sobre a faculdade, quando fui para a faculdade, e agora, desde há dois anos e meio, tem sido imenso sobre maternidade, três anos mesmo, desde a minha vez, tem sido imenso de maternidade, esse tipo de coisas que eu adoro. Mas, por outro lado, eu não quero que o meu conteúdo total seja sobre maternidade. Estou a ter um bocado uma crisis, porque eu não sei sobre o que é que é de fazer conteúdo. Porque, por um lado, há tantas coisas que eu gosto, sabe? Eu gosto imenso de lindas domésticas e de fazer conteúdo sobre isso. Eu gosto imenso de maquilhagem e de skincare, de cabelos, e de fazer conteúdo sobre isso. Mas, também gosto de fazer conteúdo de maquilhagem e também gosto de fazer vídeos funny, e sinto que não tenho, tipo, uma personalidade. É, tipo, online, eu não sei se vocês olham para mim, se vocês olham para mim, pensam, tipo, ah, o que é que esta influencer faz? Ah, esta faz conteúdo sobre isto, isto, isto. Parece que é, tipo, ok, neste momento, ela faz conteúdo sobre maternidade, ponto. Então, estou a ter um bocado uma crisis, porque eu não quero deixar de fazer conteúdo sobre isso, mas não quero que seja só o meu conteúdo, justamente porque há algum tempo que eu não mostro as minhas filhas. Estou indo no Instagram, eu tento, acho que no YouTube eu esqueço um bocado, porque é, parece mais impossível e porque, não sei, parece mais natural, parece não tanto... Imaginem que as minhas filhas aparecem aqui, não é porque eu lhes peço, é porque eu estou em casa, elas estão na casa delas, tipo, um Instagram é diferente, parece que quando eu faço um Reels com elas, tipo, eu tenho de lhes pedir para elas virem e não sinto muito à vontade com isso, lately. E, portanto, mas pronto, portanto, agora que eu no Instagram meti para as mostras, cada vez menos, especialmente a Vivi, não me faz tanto sentido. Tipo, quero continuar a fazer conteúdo sobre maternidade, porque é a fase da vida em que eu estou neste momento, não é? Eu faço muito conteúdo de lifestyle, portanto, quer dizer, pode ser um fim. Portanto, é normal que continue a fazer conteúdo sobre isso, mas quero ser mais, especialmente que as pessoas só me vejam como isso, então estou a ter um bocado uma crise. Depois, o problema é que eu não sei sentir as coisas, tipo, levemente, sabem? É por isso que eu acho que tenho imensa ansiedade e crises essenciais, porque as coisas não me passam pela cabeça. Eu não acordo um dia e penso, ah, se calhar devia me dar... Não, eu entro, tipo, numa espiral de não sou boa o suficiente. Esta, tipo, é muito melhor do que eu. Depois vou ao Instagram e, tipo, vejo outra pessoa que faz um conteúdo que eu adoro e que eu prestava de fazer, mas por outro lado, tipo... Enfim. Depois também temos o grande problema das aesthetics. Mas pronto, estava, basicamente, a dizer que, ultimamente, as minhas preocupações têm a ver com isto, porque é assim, para sempre que não, neste momento, criar conteúdos é o meu trabalho e a minha única fonte de rendimentos. Graças a Deus, tipo, estou muito grata pelo facto de poder fazer isto com uma profissão. Nunca acreditei... Eu gostava de dizer, tipo, eu sempre acreditei em mim, eu sabia que isto nunca acreditei em mim, e nunca achei que fosse acontecer. Sempre desejei, nunca acreditei. E, finalmente, tipo, se calhar o ano passado e este ano, posso dizer que, tipo, que é um trabalho e que consigo viver, o que é excelente, mas também meto uma grande pressão do género, tipo, eu não posso fazer só o que costo. Não é... isto é o mal, tipo, aqui no YouTube eu faço. Aqui no YouTube eu não encarco o meu trabalho, aqui no YouTube é hobby. Por isso é que agora já estou tanto tempo sem postar, porque às vezes passa para o último, porque é literalmente óbvio. Eu não ganho quase nada com o YouTube, eu faço isto por desporto e por amores. Há que eu isolo, porque é a minha rede social favorita. E, portanto, é que eu permito mais, fazer o que me apetece. Do que há 30, os meus vlogs têm, tipo, muito pouco de coisas que eu dou. Como é que eu ia dizer? Tipo, eu não penso em fazer um vlog, eu faço um vlog e depois tento, tipo, que não seja só eu falar durante 20 minutos, sem se que seja eu a falar durante 10 minutos e os dias de 10 minutos sendo, tipo, sei lá, relatable. Mas, no Instagram, no TikTok, assim, eu tenho que pensar no que é que vou fazer. Tipo, eu tenho que pensar que tenho uma audiência, eu tenho que pensar que tenho que fazer um bocadinho também o que as pessoas gostam e não só o que eu gosto. E tenho que responder a algumas expectativas e isso põe-me um bocado de pressão de, tipo, ok, não, agora não posso fazer só vídeos disto, porque as pessoas, tipo, não gostam desse tipo de conteúdo. Pronto, enfim. Então, eu sei que isto vai ser um bocado unrelatable, porque eu sei que a probabilidade de pessoas, tipo, eu sei que as pessoas que me vieram com influências e, portanto, provavelmente vão ver isto e a pensar, tipo, what the fuck? Mas, pronto, eu planei imensas coisas. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso ser a minha vida organizada, planeada para conseguir viver. E, ultimamente, tem sido um bocado anxiety-inducing, especialmente porque eu agora acho que... nos últimos tempos tem sido mais ainda, porque eu tenho o crédito da casa que, como vocês sabem, as taxas de juros são, estão, tipo, artcores e, portanto, o crédito da casa não está baixo. E, quando eu trabalhava, tipo, na creche, eu ainda não me despedi oficialmente. Eu vou me despedir, supostamente, este mês ou para o próximo mês. Eu estou ansiada de me despedir. Mas, enfim, burocracias. Ah, mas vou fazer uma festa e vamo-vos aqui contar o título todo logo a me despedir. Tipo, vai ser... Nós não temos, tipo, eu trabalho numa creche, não há, tipo, NDAs, mas não, posso acontecer. Posso ir para cá a falar mal, não posso, posso. Vou fazer um vídeo só para falar mal daquelas. Enfim. Isto para dizer que, quando eu estava na creche, não é que eu recebesse mais do que recebo agora. Eu, se calhar, recebia mesmo menos do que recebo agora. Mas era certo, sabe? Todos os meses eu sabia que ia receber aquilo. Enquanto aqui... Ok, eu este mês posso receber, vai para o próximo. Mas, será que daqui a três meses vou receber? Ah, não, não. Mas tenho um crédito na mesma para pagar. Portanto, enfim. Acho que é, tipo, a vida de qualquer freelancer. Já, pessoas tiraram-me por conta própria e acho que é sempre um fato. O que é que tu queres, filha? Eu acho que ela está com boé dores. Tipo, eu acho que disse há bocado certo que ela rompeu o freio. Ou só imaginei que disse. Que ela, já, eu acho que disse que ela bateu com a boca e abriu o freio. E agora, eu acho que ela está com dores por causa. Mas, tipo, vai pôr a xuxa, bate lá com a xuxa e depois começa a queixar-se. Portanto, não há nada a costumos fazer. Sem ser colo. E vamos acordar a mana? A mana vai me dar um mail e depois vamos acordar a mana? Sim. Estou um bocado escuro. Facto interessante, que eu estou um bocado proud. Diz-me só para o tripé, tu me pus, tipo, em cima da mavela. A baby começou a estender a roupa comigo, quando tinha, tipo, seis meses, não é? Não, tipo, eu punha. Eu sempre pus, tipo, ao pé de mim, enquanto eu fizes coisas domésticas. E eu sempre deixei de fazer. E ela agora faz, tipo, tão bem que, literalmente, ela estava-me a tirar a roupa da máquina. Isto parece boa, irmão. Eu estava a fazer panquecas, ela começou a tirar a roupa da máquina porque a máquina apitou. E ela começou a pendurá-la. E, tipo, eu disse para ela continuar, porque está-me... Preciso de ser um bocadinho mais esticadas. Eu já vi pessoas tendo pior do que isto. Interessante, fiz panquecas para elas. Quer dizer, fiz a massa, fiz a bunda. E vou agora fazê-las. A baby já fui buscar o seu bunda, se por aqui ou lá. Eu acho que a massa fica um bocado líquida. Só que eu não tenho mais aveia. Portanto, vai ter que ser assim. Ponto de situação. Pátria pediu-me um bolo de chocolate. Eu não tinha, tipo, chocolate em bloco. E todos os bolos de chocolate que encontravam era com chocolate, tipo, em tablet. Só tinha chocolate em pó. Então, decidi-me fazer uma serradura. Estou contente porque tenho os ingredientes todos. Vou bater as natas. Coelharam. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Portanto, nada coelhado. Portanto, sobremesa para o lixo. Portanto, temos paquecas ok. Sobremesa lixo. E ótimo de fazer uma sopa. Bem às crianças. Não está fácil. Porque eu digo, tipo, o dia todo o telefone. Por causa de, tipo, eu disse. Uma pessoa, não sei se disse. Acho que disse. Pronto. O dia todo o telefone, tipo, a minha família. A pessoa está tudo bem, etc, etc. Tipo, então, está mais complicado do que o visual. A alma não fica no chão. A Vivi não fica, tipo, a mais do que um centímetro de mim. Portanto, já, bem. Oi, Betis. Ainda só são 10 da manhã. Eu sempre já vi uma vida. Tipo, hoje consegui, finalmente, acordar antes das minhas crianças. Tipo, meia hora antes. A alma de um bocado melhor. A minha filha acordou, tipo, uma vez. O que não é comum. Mas pronto, coitadinha. Portanto, consegui acordar-te meia hora antes delas. Fazer, tipo, fingir que sou produtiva. Tipo, só abri, tipo, o Google Calendar e fiquei, tipo, assim, de baixo. Seis e tal também ao olhar. Mas pronto. Mas sinto que já vivi uma vida. Porquê? Porque já consegui, tipo, fazer o pequeno almoço e lavar a cozinha toda. Que às vezes não acontece. Eu já só consigo, tipo, arrumar a cozinha do pequeno almoço e seguir ao almoço. Portanto, se tiver a barra, já está feita. Lavei a casa de banho, que nunca acontece quando elas estão acordadas. Só que, tipo, eu tenho coisas para fazer. Quando elas estiverem a fazer sério, eu pensei, tipo, não. Eu não vou estar, tipo, a lavar a casa de banho. Enquanto elas estão a fazer sério, eu tenho que aproveitar este tempo. Portanto, a Vivi ajudou-me a limpar a casa de banho. Ou seja, era eu a limpar e ela, tipo, a deslimpar. Enquanto a Alma, tipo, faz a sua sexta de manhã. Então, estou conseguindo qualquer coisa. Estou com uma máscara. Estou fazendo uma máscara. E é isto. Portanto, vivi uma vida hoje. Estou um pouco mais animada que ontem, por várias razões. Mas uma delas, dizendo que recebi, tipo, um pseudo... Não, pseudo, não. Foi o mesmo, tipo, um hate comment num vídeo que eu postei ontem. Não sei quando é que este vai sair, mas pronto. Basicamente no último vídeo que eu postei. Uma rebriga que disse... Eu falei um bocado sobre a ansiedade e, assim, uma rebriga que disse que achava que eu fingia a minha ansiedade para ter seguidores. E que ela, tipo, tinha ansiedade. E, portanto, sabia que eu tinha uma hora de ansiedade. Minha das. Afinal, está tudo bem. Foi só... Eu ia tirar um jogador, um brincar a aula. Tudo bem. Mas pronto. E... Porquê que eu fiquei contente? Eu fiquei contente porque... Outra hora. Se calhar, tipo, o ano passado. Ou, tipo, desde que eu criei... Eu não sou boa a receber críticas. E eu lido muito mal, tipo, com opiniões das outras pessoas negativas sobre mim. Eu sou, tipo, super people pleaser e... Quero agradar toda a gente, mesmo quando isso não é possível. E, então, quando alguém me dizia, tipo, uma coisa dessas ou sobre o meu conteúdo, assim... Eu juro que quero acabar de me estragar, tipo, a noite, o dia. Eu ficava, tipo, a pensar nisso. E às vezes as pessoas, eu acho que elas não pensam quando elas fazem esse tipo de comentários. Como é que pode afetar as outras pessoas. Mas, às vezes, pode mesmo, mesmo, mesmo afetar. E ontem, literalmente, tipo... Aliás, a única coisa que me afetou foi porque eu respondi. E pensei, tipo, respondeste. Porquê que tens tantos comentários, tipo, fofos, de pessoas a dizer que gostam de ti, gostam do vídeo. Que eu respondeste. E isso foi a única coisa que me deu, tipo, num mau mood. Porque o resto do comentário, eu pensei, tipo, damn. What the fuck? Se eu tivesse que fingir uma coisa, que fosse ser rica, que fosse, tipo, não sei. Outra coisa que não ter ansiedade. E pronto. E, portanto, isso deixou-me... Não foi o comentário que me deixou feliz. Foi, tipo, o facto de não me ter estragado a noite, quando eu li, que me deixou feliz. Baby steps. E depois também quero dizer uma coisa, tipo, eu faço muito abertamente aqui sobre a ansiedade. Porque eu acho que... Agora já começa a ser mais falado, mas as pessoas, tipo, acham que a ansiedade ou a depressão, whatever, só tem uma cara. Não tem só uma cara. Eu, quando estive na minha pior fase da minha vida, em que eu acordava de manhã e desejava, tipo, não ter acordado de manhã, eu ia sair à noite quase todas as noites. As minhas fotos no Instagram estavam todas a sorrir e as pessoas achavam que eu estava a viver a minha melhor vida. E neste momento, graças a Deus, tipo, não estou numa fase má. Ok, eu estou a tomar antidepressivos também, portanto, isso ajuda. Mas estou numa fase em que, tipo, eu tenho episódios de ansiedade, mas consigo, tipo, não ter o dia todo, não estar ansiosa o dia todo. Tipo, eu sinto que sou uma pessoa que vai ter que lidar com isto para o resto da vida. Mas, felizmente, tipo, consigo gerir de forma melhor. O facto de também ter as duas crianças que não param quietas, às vezes ajuda, tipo, a tirar um bocado a cabeça do assunto. Consigo falar mais abertamente sobre isso e isso também é super importante. Tipo, o facto de conseguirem falar. Acompanhada. Mas, anyways, eu acho que é importante mostrar isso. Tipo, eu faço YouTube quase por desporto, porque adoro. Depois, imagina, são alguma coisa que me deixam um bocado chateada, porque eu acho sempre que não tenho haters. Eu acho sempre que ninguém me odeia. Porque ninguém vai perder meia hora a ver um vídeo de uma pessoa que não goste. Mas, aparentemente, ai, portanto, isto é um bocado sede. Mas, pronto. É uma no milhão. Uma é no milhão, não. Mas, whatever, vocês perceberão. Mas, ya. Minha filha anda atrás de mim como um vídeo medio irritante. Só que elas gostam. E, portanto, é aquelas coisas que vocês fazem por amor ou já se conhecem, mas eu tenho eu mesmo irritante. Portanto, é assim. Estou a ver quando eu falei à bocada e estava a dizer, tipo, oh meu Deus, I'm winning. I'm winning life. Tipo, fiz tudo. Ya, só fiz tudo e parei por ali. Depois disso não fizemos mais nada. Porque, assim, acaba a amiga minha. Eu não sei, eu às vezes esqueço-me, tipo, tenho memória de rato. Esqueço-me do que é que já disse. Mas, vai cá uma amiga minha. Porque é francesa e percebe, tipo, de leis e de cenas. E ela vai-me ajudar a fazer a minha... Não é uma carta de admissão. Eu, basicamente, vou pedir uma cena que é uma ruptura convencional. Que é como se fosse um despedimento muito do corpo. E faz com que eu não perca, tipo, todos os direitos que perderia se me despedisse. Portanto, vou tentar fazer isso. Jesus. Eu nunca mais. Na minha vida, tipo, eu posso ir a trabalhar para onde vocês quiserem, mas, tipo, para aquele sítio eu não posso. Mas, então, ela vai-me ajudar, tipo, a escrever a carta e isso tudo. Eu vou fazer isso. Interessante, minha filha não dormiu porque como ela veio com o bebê dela, ela tem um bebê de 3 meses, eu vi, estava, tipo, super excitada, não pôs dormir. Portanto, imagina, é uma criança de 2 anos a fazer a cesta, caótico. Eu estava, tipo, me vestindo de um fofo porque estava em casa, tipo, a brincar às zonas de casa, entretanto, está-se feito racialmente e vou precisar de sair de casa. Vou precisar de sair de casa porquê? Porque me esqueci que tinha psiquiatra. Ya. Esqueci que tinha psiquiatra às 4 e lembrei-me às 3 e 1 quarto. E, portanto, tipo, lembrei-me, estava, tipo, casualmente a ver, tipo, num biscoapé e vi lá, tipo, oh, meu Deus. É dia 11. Que dia é hoje? É dia 11. Então, tipo, tipo, eu ligar o Patrick a correr para eu ficar com ela, com as miúdas, tipo, para ir ao psiquiatra, só que, entretanto, ele demora 1 hora só do trabalho até a casa, então ele está a vir, mas não vai chegar a tempo, portanto, vou ter que ir com as duas para o psiquiatra. Mas pronto, está tudo bem. Ainda estou com o máscara no cabelo, tipo, ainda não tirei. O que o pessoal faz, tu não faz nada, mas pronto. Olha, está a ficar mega hidratada. Portanto, já. Out of the day, não vos mostrei a bocado, estava mais fofa, com o meu vestido fofo, mas pronto. Este é o de hoje e temos estado de fazer boas compras, mas acho que não vou fazer hoje. Vou fazer à meia de manhã. Ai, será que vou vlogar? Eu queria, não é, vlogar, tipo, compras, para falar do preço das compras e isso. Portanto, amanhã se cá, vlogamos outra vez. Vlogamos todos os dias. Yay! Final, tínhamos as compras. Estou a filmar a comer do ronho. Não trouxe a câmera. O Patrick ficou com a alma no carro, mas vem agora ter connosco. e afinal, fui só a Batman, tipo, tinha psiquiatra, mas fui só buscar um papel e tenho consulta mesmo, tido daqui a duas semanas, portanto, all good. Mas acho que não vou conseguir mostrar nada, especial porque está, tipo, um barulho de vento inês, então quase não consigo falar. Mas vou tentar mostrar, tipo, no carro, só para ter uma noção dos preços. Bem que eu vi um supermercado que é um bocado mais caro, mas é very pretty. Nunca tem ninguém, quer dizer, tem pessoas, mas elas são imensas, e as coisas são, tipo, frescas. Já viste alguma lesma na vida? É um descafouro sem coque. O que é que é que é? É uma mulher. O que é que é? Ok, isto é um momento bom. Isto é um dos momentos mais dramáticos da minha vida. Eu estava a levar grelhos E de repente, tipo no meio do grelho Estava uma larva Uma lesma Daqueles gorgocornos, tipo um caracol sem casca E eu não sei o que é que ia-te fazer Eu sei que há pessoas que têm medo de aranhas Têm-nos assim, a mim tipo lesma Nojo E como estava aos gritos A alma agora está a gritar também Estou ali ao Patrick para vir para casa, ele está a trabalhar Mas tipo, eu sei que eles me são para apanhar Tipo com um papel de cozinha, mas Não consigo, só é nojento Nojento Eu nem sei se não a matei, tipo Os outros grelhos por cima Ainda pedi à minha filha Vivi Que coitadinha, está com febre Ainda pedi porque ela gostasse de animais e isso Ainda tentei que ela salvasse a situação, mas não deu É interessante que ia filmar-se Olo das compras Só que... tem que ser uma desculpa, não é? Mas ali estava-me chuchinha Tadinha, ela estava só tipo com o nariz Tava só meio rinhosa, mas agora estava-me chuchinha Tipo com febre e assim Tadinha, então pular ali só tipo A ver Peppa Pig Enquanto fazia o jantar Ia fazer rosto de grelhos, adoro grelhos Eu não sei como é que vou ter Eu não sei como é que é ter uma horta Alma Alma, agora põe-se para a cadeira Eu não sei como é que é ter uma horta Se tem tipo este pânico de lesmas Mas tipo, não consigo, é mais forte do que eu Portanto, foram-nos agora a dar jantares O meu marido está a chegar a casa Porque ele veio só ajudar-me tipo com as compras E ajudar-me com a consulta do psiquiatra E voltou tipo A ir trabalhar Portanto Portanto, estou um bocado estrasada hoje Mas consegui fazer um bolo Tipo agora a fazer um bolo Que não filmei, portanto tinha bateria Mas tenho que fazer uma tarte nata Que eu já não mostrei Tipo há dois vlogs atrás, acho eu Ou há três vlogs atrás Mas eu escrevo tipo tarte nata E é o primeiro resultado que aparece no Google Trato nata com a bimbi Mas não é preciso terem bimbi para fazerem Eu vou deixar aqui a receita É super fácil E é tipo tão deliciosa É como se fosse um pastel de nata gigante É muito bueno Eu vou agora pôr aqui dentro Oh, mas estou com medo Tipo que a lesma saia Eu acho que esmaguei Que ela não estava a dar sinais de vida Vou mostrar-vos Portanto, vocês põem aqui A lesma está ali atrás Estão a ver os grelos aqui? Está ali atrás Espero que consiga ouvir com isso Pus aqui a massa folhada Que não fiz de raiz Nunca fiz nossa folhada Tenho que fazer um dia Piquei com um garfo Que é tudo melhor Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti